Finalmente alguma marca conseguiu chegar aos pés do Soundpeats em fones auriculares. Tonal Fits lançou esse fone sem borrachinha que tem uma qualidade de som excelente. Mais um fone datoso que me surpreendeu positivamente e que vai ser uma ótima opção, já que o Soundpeats Air 4 tá difícil da gente comprar porque ele tá custando mais de 50 dólares e tem que pagar imposto alto. Se você olhar na minha tabela comparativa vai ver que eles estão lado a lado e você vai poder comparar com os mais de 200 fones que eu já testei e que estão ranqueados nessa tabela. Os links pra acessar ela e também pra compra dos fones estão aqui na descrição. Bom, ele vem aqui nessa caixinha pequenininha escrito Tozo Tonal Fits. Na verdade ele também é chamado de Tozo T21, é o número do modelo dele. Tem aqui algumas informações e o que vem nele é simplesmente aqui os acessórios. A gente tem aqui o cabo de carregamento somente porque ele é um fone sem borrachinhas, então não vem as borrachinhas dele. E a gente tem aqui também o manual dele, tem aqui as informações do guia rápido e o manual completo dele aqui também, deixar aqui de lado. E esse aqui é os fones, olha só como que é, ele tem aqui escrito Tozo na parte de cima, bem simples, normalzinho mesmo. A case dele tem a entrada de carregamento USB tipo C aqui, apesar de que ele mostra aqui o percentual da bateria da case. Então no caso aqui está 61% e mostra aqui também que os fones estão carregando. Então ele acende esse ledzinho aqui, mostrando que os fones estão lá dentro e estão carregando. Então, case bem legal aí. E os fones muito bonitos, muito bem construídos, escrito Tozo aqui na Ashi. Tem essa telinha preta aqui também. E na parte aqui da Ashi dele do lado de fora é um preto piano, já aqui aonde a gente coloca nos ouvidos ali, já é um preto mais fosco. Então ele tem esse formato aqui de fone auricular mesmo, mas não é aquele formato pequenininho tipo o Soundpeats Air 3. Ele já chega aqui no formato do Soundpeats Air 4, então é bem comparável com ele mesmo. Uma cabecinha aqui um pouco mais grossa nesse lado aqui. Uma cabeça um pouco maior, então se você tiver ouvido muito pequeno, talvez fique um pouco apertado, talvez até incomodando um pouquinho. Mas ele tem essa angulação aqui, então encaixa muito bem. Está aqui a saída de som dele, aqui é a região de toques dele. Então está aí os fones bem simples, fones auriculares, microfone aqui principal na parte de baixo da Ashi. Esses fones tem 48 mAh, então a autonomia vai ser de 6 horas, sem contar com a carga da case. Se a gente contar aí com a case que tem 500 mAh, são 44 horas totais, tá? Não tem carregamento rápido, mas tem carregamento sem fio. Então colocando a case em pé assim no carregador sem fio, você vai conseguir carregar ela. Os fones tem resistência à água, ou seja, o protocolo dele é o IPX8. Geralmente esse protocolo IPX8 pode até mergulhar na água, tá? Mas sinceramente eu não confiei, eu não fiz esse teste, então eu não vou te mostrar aqui. Até porque no site oficial eles falam que é resistente à chuva, suor. Eu acredito que a chuva vai resistir bem, mas mergulhar na água eu não vou arriscar, tá bom? Eu não vou fazer o teste nesse daqui, e eu sugiro você também não fazer. Mas ele tem esse protocolo alto aí, então ele vai ter uma alta resistência à água sim. O Bluetooth dele é o 5.3, quando a gente abre a case ele aparece lá no celular como dozo tonal fits, e aí basta a gente conectar. Mas se não der certo, você ainda pode resetar os fones, para isso você manda esquecer do seu celular, desliga o Bluetooth também, coloca os fones na case, fecha ela, retira os fones novamente, e aí você pressiona duas vezes ao mesmo tempo nos dois fones. E aí ele vai resetar e você pode fazer a conexão normalmente. Bom, e ele é compatível também com o aplicativo Toso, tá bom? Aqui a gente já está com eles conectados, né? Está aqui Toso Tonal Fits, mostra aqui como que está a carga do lado direito e do lado esquerdo, e também a equalização aqui selecionada, tá? Mas primeiro a gente vem aqui nas engrenagens, a gente tem aqui como atualizar eles, tá? Inclusive tem uma nova versão aqui, acabou de liberar para mim, e a gente pode fazer a atualização, vou fazer a atualização logo após aqui a gravação do vídeo, tá? E os controles de toque a gente pode configurar também. E aqui a gente seleciona qual lado a gente quer configurar, o lado esquerdo ou o lado direito, e a gente pode configurar o clique único aqui, né? Do lado esquerdo ele pode ter a opção aqui de play ou pause, mas a gente pode mudar para a música anterior, próxima música, chamar a Siri ou então não fazer nada. No lado direito tem as mesmas funções, tá? No clique duplo aqui do lado direito a gente já está aqui para a próxima música, mas ele também pode ser configurado as outras funções, a mesma coisa aqui do lado esquerdo, tá? E o toque triplo também, né? A gente está aqui com ele para chamar a Siri, mas a gente pode mudar aqui também, tanto lado direito quanto lado esquerdo, a mesma função. Já aqui nos dois também a gente tem a parte de segurar pressionado, que a gente pode colocar para diminuir o volume, aumentar o volume ou então não fazer nada. Então esse formato aqui de aumentar e diminuir o volume fica excelente, tá? Do lado direito aqui para aumentar o volume, e a gente pode clicar aqui também para restaurar aí as configurações de fábrica. E o que é padrão que a gente não consegue configurar é para atender a ligação, você toca uma vez, para rejeitar uma ligação segura pressionado por dois segundos e para desligar também segura pressionado por dois segundos, tá? E aqui a gente pode verificar aqui os efeitos de som, tá? Eu posso clicar tanto aqui quanto aqui nesse botão aqui, ele vem para os efeitos de som. Ele está aqui no standard, né? Está essa linha reta aqui, mas a gente pode configurar e criar aqui o nosso também, né? Se a gente quiser vir aqui e criar, fazer a nossa personalização aqui, a gente pode salvar, escolher o nome aqui e ele vai salvar ela. Ou a gente pode simplesmente selecionar aqui mais bass, ou então a gente pode selecionar menos bass. Tem também aqui o clássico, o dance, o deep, hip hop, jazz, original, piano. Então aqui tem vários para a gente pode selecionar e testar, dependendo do estilo de música que você mais gosta, ou até do estilo de música que você esteja ouvindo naquele momento, você pode aproveitar mais aqui utilizando esse equalizador também, tá bom? Bom, pessoal, então agora vamos testar aqui o microfone do Tozo Tonal Fix, ou Tozo T21. Estou testando aqui num ambiente bem silencioso, né? Para você ver como que é essa qualidade padrão aí do microfone dele. E também, é claro, simulando aqui um ambiente cheio de ruídos, né? Para a gente ver como que ele lida com essa questão, com esse tipo de ambiente, como que é a redução de ruído dele em ligações. Galera, e finalmente então eu achei um fone auricular para competir com os famosos Soundpeats Air 4, que foram até hoje os melhores fones nesse estilo que eu já testei. No modo standard mesmo, o T21 trouxe um som bem definido, com característica mais fechada, com graves e subgraves encorpados, com o som firme e macio, mas que pode ser incrementado utilizando aí a equalização pré-definida no aplicativo. Médios e agudos presentes e claros, mesmo que você ouça no volume máximo, os graves não a sobrepõem, o que seria possível uma distorção, porque o volume dele também é muito bom, o que é importantíssimo nesse tipo de fone. E para comprar ele, pelo menos hoje, ele está disponível só na Amazon, não tem lá no AliExpress. Lá ele fala que custa R$254,00, e todos os impostos já estão inclusos. Então, não é para ter que pagar mais nada, nem quando chegar no Brasil, e foi o que aconteceu comigo, eu não paguei nada no meu, chegou sem taxa mesmo. É um fone muito top, para quem não gosta de fones com borrachinhas, essa aqui é uma das melhores opções atualmente, pelo menos que eu tenha testado até hoje, beleza? Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de fone, se também estava esperando aí uma oportunidade para comprar o Soundpeats Air 4, e ao invés dele, esse aqui é uma ótima opção também, tá? Deixa aqui o seu like nesse review, inscreva-se no canal, um abraço, e dá uma olhada aí também nos testes de delay. O Kaiser, que era uma belíssima cerveja, eu também podia tomar a Heineken, mas é isso, a Pepsi tem uma grande, grande, grande quantidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho